Música Olá, estamos em mais um quadro Saúde e Bem-Estar e vamos falar hoje sobre o tema que é a relação entre ortodontia e cirurgia ortognática. Toda vez que é feito o diagnóstico, na maioria das vezes, é feito por um ortodontista. Existe uma diferença entre um tratamento ortodôntico normal, tradicional, e um tratamento ortodôntico para cirurgia ortognática. A primeira nós precisamos, que é a tradicional, acertar a relação entre os dentes da arcada inferior com a arcada superior, fazer um bom engrenamento, como se fosse uma engrenagem mesmo. Para a cirurgia ortognática, é um pouquinho diferente. A gente precisa preparar esses dentes para que eles se encaixem perfeitamente em uma boa oclusão durante a cirurgia e não antes. A grande diferença entre diagnóstico para um tratamento ortocirúrgico ou um ortodôntico, o ortodôntico se limita dentro das bases ósseas. Quando a gente não precisa movimentar base óssea nenhuma, a gente consegue utilizar somente a ortodontia, ou seja, movimentar somente os dentes para se encaixarem. Existem pessoas que têm uma diferença entre os ossos superiores e inferiores da arcada, ou muito à frente à mandíbula ou muito à frente à maxila, ou ambos muito para trás. Nesses casos, onde a ortodontia não perde a sua eficiência, ela tem um limite, que é a base óssea. Aí nós lançamos mão de um tratamento cirúrgico, onde nós vamos poder movimentar essas bases ósseas de uma forma que fique harmônico, tanto na função quanto na estética da face, para que o ortodontista possa trabalhar esse encaixe dos dentes. Quem faz esse diagnóstico, a princípio, é o ortodontista. Ele é a pessoa mais indicada para falar até o quanto ele consegue movimentar os seus dentes sem afetá-los dentro das bases ósseas. Em caso de dúvida, você pode procurar também qualquer cirurgião especialista na cirurgia bucomaxilofacial. Espero ter esclarecido o assunto e qualquer dúvida, mande nosso e-mail, que assim que possível nós vamos respondê-los. Muito obrigado e até semana que vem!